ALEGRIA NOSSA Fala minha gente, pra alegria nossa estamos novamente com vocês e como acontece todas as semanas com a participação especial do nosso deputado Gerson Berger e do nosso querido jornalista Pedro do Couto. Hoje é domingo de Páscoa e nós não poderíamos deixar de mandar aí o nosso abraço muito especial pra comunidade cristã que celebra o domingo de Páscoa que significa passagem como pêster pra comunidade judaica. Então a comunidade judaica um feliz pêster mais uma vez e a comunidade cristã uma boa Páscoa também. Mas Pedro e Gerson nós vamos falar do nosso país, dos assuntos do dia a dia e nós aqui sempre costumamos dizer que o lugar quem faz é o homem através dos seus valores e onde ele se sentar sempre será a cabeceira da mesa. E nós queremos nisto nos referir ao nosso presidente Lula que bem recentemente declarou que a crise mundial toda por que passa a humanidade é culpa dos branquelas de olhos azuis. Mas na primeira oportunidade que ele teve ao participar do G20, lá estava ele ao lado dos branquelas, querendo ser fotografado, querendo aparecer. E mais ainda, declarou que estava levando os branquelas no bico, isto para a imprensa brasileira. Como se tudo que ele disse para a imprensa brasileira não acabasse tendo repercussão na imprensa internacional que achava as suas tiradas muito engraçadas. E numa das suas gabolices afirmou que era chique o Brasil participar com uma determinada importância junto ao FMI para tirar o mundo da crise. Aliás, uma importância maior do que a doada pela poderosa China. E nós vimos coisas muito curiosas. O Obama, que conhece essas gabolices do Lula e a crise que nós vivemos aqui no nosso país, apontar. Este é o cara. Pedro e Gerson, vocês acham que esta declaração do Obama para o Lula foi para valer ou ele simplesmente estava ridicularizando o nosso mandatário? Eu vou acrescentar ao que a Tereza falou agora, começando com uma charte que saiu nos jornais que mostra o Lula andando num carro que parou no sinal. E se aproximou do carro o menino de rua para pedir uma gorretinha para ele. E o Lula responde, não posso te ajudar, te mandei o dinheiro todo para o FMI. Então, depois de prometer mandar uma grande ajuda, maior que o da China, é o FMI, cortou no nosso orçamento mais de um bilhão de reais para o combate à violência que está no país. Ele deu lá no G20 uma de pobre soberbo. Mandou divulgar uma fotografia dele sentado ao lado da rainha Elizabeth. dizendo que estava sendo homenageado. E não é a verdade. Foi o cerimonial do Palácio de Buckingham que colocou ao lado da rainha porque ele era o mais antigo mandatário lá presente. Houve até uma piada que disse que quando ele se encontrou com a rainha, ele falou para ela, olá, Bete, tudo bem? E ela respondeu, tudo bem, companheiro. Então, vocês vejam como a coisa está cômica, na verdade, que não foi revelada. E o Lula esteve também em Catar com os países árabes e o presidente do Sudão, que foi condenado pelo Tribunal Internacional à prisão por ter matado mais de 300 mil pessoas em Darfur. E ele foi perdoado pelo mundo árabe. Depois houve um jantar e, de acordo com o protocolo, cabia a ele e Lula sentassem ao lado desse assassino, o presidente do Sudão. Depois de certos momentos, ele resolveu se retirar e foi se despedir e deu a mão ao presidente do Sudão. Os entendidos ficaram naquela dúvida. Será que o Lula teve um distúrbio intestinal e teve que sair da reunião? Quanto à pergunta que você me fez sobre a opinião do Obama sobre o Lula, o importante que me preocupa é que ele está querendo mostrar que nós somos fortes, lá fora, e nós temos tantos problemas aqui dentro do país para resolver. Ele poderia dispensar esse empréstimo ao FMI e dar mais para dentro para solucionar os problemas graves da nação. É exatamente isso, Gesso, exatamente isso que transforma a ironia da reunião do G20 numa certa ironia amarga. Afinal de contas, o Brasil paga os juros mais altos do mundo, inclusive a bancos internacionais. Além disso, empresta o FMI, um país que tem uma dívida interna de 1 trilhão e 200 bilhões de reais e uma dívida social, muitas vezes, esse valor. É uma contradição. As aplicações de capital brasileiras devem ser feitas dentro do país, dentro do Brasil, não fora dele. Mas nós estamos falando em governo, Gerson, e não poderíamos deixar aqui de falar numa questão que eu acho que está afligindo a muita gente. Houve recentemente eleições em Israel e houve a composição do novo governo, do novo gabinete. Então, Gerson, eu quero saber o seguinte, a composição deste novo gabinete tranquiliza ou deixa apreensiva a opinião pública mundial? Em resposta à pergunta da Tereza, eu gostaria de escrever uma carta aberta ao novo chanceler de Israel, a Víctor Lieberman. Não gostei quando ele tomou posse atacando os povos árabes, dando a impressão de que ele não queria nenhum acordo, criticando todos os países árabes, sem esperar, antes, a opinião dos povos árabes sobre o novo gabinete de Israel. Um diplomata tem que aprender a esperar o comportamento daqueles agressores, porque pela forma que ele fez, deu a impressão de que os árabes são vítimas e que Israel é o algoz. Não é assim que se deve agir. Tem que se esperar e procurar sempre demonstrar que se quer fazer um acordo. Tem que aprender com o falecido Isaac Rabin. Que dizia, tem que haver muito diálogo entre contendores, saber ceder, muitas vezes, mesmo com sacrifício. Logo depois das palavras infelizes de Lieberman, Obama declarou que os Estados Unidos não é contra o Islã. E que espera que seja constituído o Estado palestino e que viva em harmonia com o Estado de Israel. Minha gente querida, encerrou-se o nosso tempo mais uma vez. Uma feliz Páscoa à comunidade cristã e à comunidade judaica também. Uma feliz Páscoa, um feliz Pêster, com muita saúde, com a família reunida. Temos um encontro marcado no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT, sempre com a presença do nosso deputado Gerson Berger e do nosso querido amigo jornalista Pedro Cupone. Até lá!